Aos 46 anos, Rafael Dudamel é considerado um dos técnicos mais promissores da América do Sul. A seleção da Venezuela foi seu único trabalho de campo até agora. A Venezuela jogava no esquema 4-1-4-1 em todas as fases. Algumas peças-chave no seu modelo são o primeiro volante para fechar os espaços entre linha e o centroavante para receber o jogo direto e segurar a bola. Com o volante entre linha, geralmente Thomas Rincon, a equipe marcava pressão no portador da bola, já com seus atacantes. O objetivo do time é sempre induzir o adversário a jogar a bola para os lados do campo e obrigar o jogador a dar um chutão. Com isso, os meio-campistas mais fortes fisicamente conseguem controlar o rebote do adversário. Quando não impõe essa marcação mais alta, a equipe fecha a marcação sem muitas perseguições individuais. Os únicos jogadores que buscam esse tipo de marcação são os laterais, para encurtar os lados do campo. Além disso, seus zagueiros sempre foram muito bons defendendo a área e se antecipando. Ao atacar, uma das formas mais tradicionais da Venezuela era o jogo direto para Salamon Rondon. O centroavante recebia a ligação e usava o corpo para segurar a defesa adversária enquanto o time subia para o ataque. Neste trabalho, além do centroavante ter capacidade física, os meios por dentro precisam fazer o área a área, seus times não possuem muita pausa, sendo marcados pelas transições. Os lados do campo são peças-chave para a do Damel. Os extremos, geralmente de pé trocado, sempre partem para um contra um contra os laterais adversários, após receber os lançamentos dos jogadores centrais. Enquanto os extremos buscam um contra um, os laterais buscam profundidade para encontrar centroavantes nos cruzamentos. Então é isso, futeboleiros. Este foi o inbox da Venezuela de Rafael do Damel. No processo de reformulação do futebol no país, é considerada peça fundamental, moldando nomes como Luiz Mago, Salomon Rondon, os irmãos Fletcher, sem contar os campeões mundiais sub-17, como Penharanda, Farines e Soteuto. Utilize o código FUTURE e ganhe até R$ 500,00 em bônus de aposta na One XBet. Se inscreve no canal e ative as notificações. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho